E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Kinegeca 007, muito obrigado por assistirem, quero agradecer a todo mundo aí que assiste ao canal, que é inscrito, que está chegando aí de momento no canal também, um abraço a todos, muito obrigado pela força, sem vocês não era possível estarmos onde já estamos, ok, estou muito contente por isso e posso agradecer a todos vocês, ok pessoal, muito obrigado mesmo, pessoal, nós vamos estar aí indo ao modo diretor, congelar as máscaras, para isso precisamos aqui desta máscara, o número é 18, máscaras táticas, ok, depois vamos aqui nas táticas, vamos procurar a máscara número 30 e... 37, se não, para mim o que é, forças especiais preta, ok, feito isto, compramos a máscara, vamos pegar aí a nossa moto, ok, e vamos lá na loja de roupas, 38, aqui é a loja de roupas, pessoal, ok, está vindo aí ao balcão, 38, vamos ir seta para a direita, vamos vir aí em trajes macacões de corrida, ok, 34, e aqui é logo o segundo, o Dinca aí o macacão cinza, ok, o macacão de corrida cinza, ok, lá na parte de trás diz Dinca, vejam aí, vamos salvar aí em qualquer isolado de vazio, 38, pessoal, eu estou retornando aos trajes, porque eu aqui no meu personagem feminino, ok, 38, eu perdi os meus trajes todos aí com o Glitz Solo do Frozen Fishers, ok, pessoal, não sei como, mas perdi os meus trajes todos, 38, estou de volta aí aos trajes, ok, pessoal, vou fazer uns trajes aí de modo diretor, e também depois ir mais para a frente do Krampus, ok, já vim aqui próximo ao contra-relógio, que esta semana está aqui, na direção em que vai para o Forte do Zancurdo, vamos clicar aqui num paraquedismo, ok, pessoal, nós temos que ir aqui num paraquedismo, põe um traje qualquer, sem ser aquele macacão, põe um traje qualquer que não contenha paraquedas, ok, vamos estar aí iniciando aí o paraquedismo, clicamos aí para jogar sozinho, vamos clicar aí para iniciar, ok, quando eu passei aí o Gol, Quadrado, saltam, abro o paraquedas, abro o telefono, ok, eu costumo pegar sempre o primeiro checkpoint, aperto o quadrado, para abrir aí a mensagem, ao x²x, ok, para sair aí do paraquedismo, chegamos aqui, vamos até logo ao contra-relógio, ok, pessoal, aqui próximo, saltamos, abrimos o paraquedas, abrimos a primeira interação, vamos em estilo, e vamos estar pondo o traje que nós salvámos lá no loja, ok, salvam só o traje, como eu fiz lá, vamos tentar cair o mais próximo aí do contra-relógio, não cair em cima também não há problema nenhum, ok, assim que ele tocar com as mãos no paraquedas pessoal, apertam o x em cima do traje, é isso aí, vão em paraquedas, e vejam ali qual opção está como se desligado, ok, tem que estar assim invisível, ok, vamos agora estar pegando aí um veículo de rua, visto que estávamos aí numa opressora, ok, está indo aí no contra-relógio, seta para a direita para iniciar, ok, arrancamos um bocadinho para a frente, apertamos seta para baixo, anilógico esquerdo para cima, soltamos, e aqui cancelei, é para confirmar, ok, confirmamos e vamos para o modo história, agora aqui vou dar uma aceleradela para o vídeo não ficar tão comprido pessoal, aqui no modo história, vamos clicar para ir para o modo diretor, ok, abrimos o menu de interação, uma seta para cima, modo diretor, chegamos aqui no modo diretor, a escolher atores dos favoritos, se tiverem alguma coisa adicionado, como eu tenho aqui, removam, ok, removam tudo, vai em atores, animais, vamos estar adicionando aí a águia, o biguá, o pombo, qualquer animal aí, adicionei, vamos dar bolinha, vamos a personagens do on-line, ok, vamos adicionar também aqui o personagem do on-line que estamos fazendo, no meu caso é o feminino, ok, vamos em escolher atores dos favoritos, apertamos seta para baixo ou para cima e seguramos, ok, ficamos aí segurando uma ou duas vezes, vejam aí, não vai duplicar, nem pode duplicar na primeira vez, ok, tem que funcionar desta forma que vocês estão a ver aqui, vamos clicar para sair aí para o modo história, chegando no modo história pessoal, apertamos o botão options, GTA online, se são apenas por convite, ok, e eu vou dar mais uma aceleradela, óbvio de não ficar tão longo, andei meio vizinho em baixo da onda CRX a acelerar, já de volta aqui próximo ao contrarrelógio pessoal, nós vamos fazer o mesmo esquema, vamos trocar o traje, ok, ok, eu vou estar pondo aqui a máscara, mas ainda não é este processo aqui, já estava aqui a fazer bobeira, ok, vou estar trocando o traje, por um traje sem paraquedas, vamos subir e ir na opressora, ok, agora vamos em estilo, paraquedas e vamos ativar o paraquedas, ok pessoal, vamos ativar o paraquedas e vamos ganhar aí, vamos aí, portanto vamos no mapa e vamos novamente lá no paraquedismo, ok, vamos ir em um paraquedismo aqui próximo ao contrarrelógio, mais próximo que houver, vamos confirmar definições, vamos colocar aí para jogar, ok, vamos iniciar o serviço, o paraquedismo aí, confirmamos aí, pronto, assim que aparecer ali o Go, o quadrado para saltar, ok, vamos abrir o paraquedas e abrir o telefone, ok, X para abrir o paraquedas, seta para cima, abrimos o telefone, vamos em direção, eu costumo pegar sempre o primeiro checkpoint, ok, abrimos o, damos um X, e depois aqui, quadrado de X para sair daí do paraquedismo, ok pessoal, vamos sair do paraquedismo, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, vejam aí, já nascendo em cima da moto com o paraquedas, agora vamos estar indo lá próximo do contra-relógio outra vez, não sei por que razão é que vamos parar sempre aqui, deve ser o ponto mais perto do paraquedismo, com certeza, e aí, e aí, e aí, vamos aproximar aqui, vamos saltar da moto, vamos abrir o paraquedas, ok pessoal, vamos abrir o menu de interação, e vamos colocar em cima do traje, que nós salvamos lá na loja, o macacão de corrida, cinza, ok, está descendo aí, ok, assim que eu ligar as mãos ao paraquedas, X em cima do traje, a opção de paraquedas tem que ficar invisível, ok, vejam aí, agora vamos estar pegando aí qualquer veículo desses, novamente, vamos pegar um veículo de rua, vamos estar primeiro colocando aqui a máscara tática, ok, é a máscara que nós vamos estar congelando lá no modo diretor, esta máscara aqui, forças especiais preta, preto, ok, vamos ver se obtemos a bolinha laranja, e nada de bolinha laranja, ok pessoal, eu vou forçar o save, vou em estilo novamente, acessórios, e desta vez, uma seta para cima e vou em luvas, ok, uma seta para a esquerda, uma seta para a direita, vou dar bolinha, e já conseguimos obter o save, sim senhor, está ali, agora sim, vamos pegar qualquer veículo destes, como está vindo aqui no contra-relógio, vamos dar a seta para a direita para iniciar, agora aqui pessoal, vamos em escolher atores dos favoritos, apertamos seta para cima ou para baixo, e seguram, ok, ou então, analógico, direito, esquerdo, para baixo, prendem um elástico, a volta do comando, agora vamos ficar aqui em torno de 20, 25 minutos a 27, ok, vejam aí que já começou a duplicar, eu já volto com vocês, daqui a mais ou menos 25 minutos, pessoal, para mim já deu mais ou menos aqui uns 25 minutos, ok, a minha personagem deve estar quase, quase a passar para o trailer, acompanhem aí, vejam aí o momento em que ele vai passar, passou, vejam aí, continua a apertar seta para baixo, ok, não soltam, ficamos aí agora em torno, de mais, um minuto e meio a dois minutos, reparem que aí aos 15 minutos e qualquer coisa aí do vídeo, ele vai retornar ao trailer, ok, por isso é que nós temos que fazer isto, continuar a apertar aí durante mais um minuto e meio, a dois minutos, para que ele fique, o fã do calçadão aí, bem bugado, ok pessoal, e não corrermos o risco, depois estarmos, ele desbugar e voltar ao trailer, ok, pessoal, eu já aproveito, já peço aí a vocês, vejam aí que ele voltou ao trailer, vai voltar para baixo, vou continuar mais um bocadinho aí com vocês, já apertar a seta para baixo, ok, pessoal, eu já aproveito, like no vídeo pessoal, este vídeo merece muito o vosso like, e também, para estar aí fortalecendo o canal cada vez mais pessoal, deixem aí nos comentários, se conseguiram fazer, se não conseguiram, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, eu estarei todo o gosto em responder, ok, assim que possível, pessoal, agora, mais um pouco, quase no minuto 16, eu vou estar aqui removendo a ave, ok, vou cancelar aqui com bolinha, venha a atores, praianos, fã do calçadão, e comece a apertar com o quadrado, ok, vejam aí, já começou a passar os trajes de modo, ok, agora pessoal, eu vou procurar, uma máscara, que congele, e não desbugue, ok, é o elfo, é o pinguim, o biscoito sorrindo, ok, são os que eu estou habituado a fazer, e não desbugam, ok pessoal, já dei aqui um corte, já estou quase encontrando aqui, a máscara, encontrei, vejam aí, é o elfo, sem o óculos, ok, esta máscara, depois de congelada, não desbugue, ok, agora, o que é que eu vou estar fazendo, adicionei aos favoritos, venho a escolher atores favoritos, ok, vou ficar aí, pressiono seta para cima, ou para baixo, e seguro, carrego bola, atores, praianos, fã do calçadão, moambeiro, ok, e começo a apertar quadrado, aqui, cancelo, ok, vou cancelar novamente, venho, em, escolher atores favoritos, aperto outra vez, seta para cima, ou para baixo, e seguro, carrego bola, atores, praianos, fã do calçadão, ali em baixo, moambeiros de praia, ok, começo a apertar quadrado, vamos fazer isto pessoal, até que conseguimos congelar as máscaras, ok, ele vem em torno, aqui, de uma meia hora, fazendo isto, ok, cancelo, vou em atores, escolher atores ali, atores, praianos, moambeiro, praia, ok, e aperto quadrado, cancelo, novamente, vou em escolher atores favoritos, ok, aperto, seta para cima, ou para baixo, e seguro, cancelo, atores, praianos, moambeiro de praia, e aperto quadrado, até vocês acertarem com este passo, ok pessoal, vamos ficar fazendo isto aí, até conseguirmos que, a gente vai mudar os trajes, e a máscara já não vai mudar, ok, vamos ficar fazendo aí pessoal, esse processo, aperto sete e seguro, bola, ok, cancelo, atores, praianos, moambeiro de praia, aperto quadrado, vejam aí, já foi pessoal, ele vem em torno, de uma meia hora, 30 minutos, a 35 minutos, a conseguir, obter este resultado aqui, de começar a mudar os trajes, e a máscara já não mudar, ok pessoal, não é fácil, fácil como falam, o modo diretor, não é, glit, para 15 ou 20 minutos, ok, é glit, para hora e meia, a duas horas, eu vejo aqui, neste litro, quase uma hora, e 45 minutos, ok pessoal, eu vou procurar os meus trajes, quando tiver, os trajes todos escolhidos, já volto com vocês, ok pessoal, ok pessoal, já terminando aqui, vejam aí, já conseguia, vejam essas calças aí, malas raras, calças, trajes bacanas, vejam aí, topzera, eu vou estar levando aí, uma mala, que eu ainda não tenho, ok, em nenhum personagem dos meus, em nenhuma conta, vou estar tirando essa mala aí, aquela vermelhinha, ok, que é uma, acho que é da Bookstar, estas malas, estes trajes, ficam aqui todos congelados, pessoal, mais tarde, eu vou trazer um glit, para estar, vindo aqui, e só matando a ave, estar, retirando, um a um, cada um destes trajes, ok, escolhendo o vosso traje, que querem tirar, pessoal, clicam X, em sair para o modo diretor, ok, pessoal, este método aqui, nunca falha, e vocês chegam sempre, com o traje online, ok, vamos fazer o seguinte, vamos apertar aí, L1, menu das armas, vamos soltar uma granada, no chão, pessoal, vamos cometer suicídio, isto para quê? Para voltarmos ao trailer, através do cometer suicídio, ok, catrapum, já fomos, chegando no trailer, pessoal, novamente, eu vou, apenas, clicar X, novamente, em cima deste aqui, quero sair com ele, ok, com o modo diretor, clique X, agora aqui no modo diretor, pessoal, a gente dá aqui, dois ou três polinhos, ok, não é aqui, é no menu de interação, vamos sair, do modo diretor, ok, pessoal, vamos clicar aí, sair do modo diretor, vamos parar o modo história, pessoal, nós temos que chegar ao modo história aí, com o traje, ok, temos que chegar no modo história, com o traje, tranquilo, viram aí, estamos no modo história, estamos com o traje, agora sim, damos aqui, mais meia dúzia de polinhos, ok, dois ou três polinhos, aí, primeiro, vamos aqui na nuvem, vou salvar para quê? Para que quando eu voltar aqui ao trailer, não perder, os meus trajes, ok, meus trajes vão lá estar todos, meias na canela, malas, vai estar lá tudo, e eu vou estar matando a ave, e vou estar voltando aí com vocês, nesse colito, para retirar aí os trajes, ok, no próximo vídeo, damos e meio dúzia de polinhos, vejam ali que ele ficou com o pezinho no ar, ok, vamos aí em GTA Online, e vamos, sessão apenas por convite, ok pessoal, vou dar mais uma aceleradelazinha, para não ficar tão longo, eu podia ter a localização na rua, ok, qual é a última localização, mas não, tinha aí na sede do motoclube, vou fazer o golito das fichas, hoje de manhã, vou pegar aqui uma opressora destas pessoal, e vamos até à praia, ok, próximo à loja de máscaras, aqui, eu vou saltar, ok, vou abrir o paraquedas, e vou voar em direção à loja, ok, controlem aí, com R1 e L1, ok, vão controlar aí, vão transformar aí, a direção dele, até à barraquinha, olhem aí, pum, lá para dentro, empurra o analógico esquerdo, para a frente, o analógico esquerdo, para a frente, e seta para a direita, seta para a direita, vão entrar aí no menu, e agora vão salvar, em qualquer slot, que vocês queiram salvar aí, ok pessoal, está salvo, ok, vamos, em cima do estilo, e vou apertar o X em cima do trás, que eu salvei, e pum, está aí pessoal, espero que tenham gostado do glit do vídeo, like no vídeo, um abraço a todos vocês, obrigado por assistirem, e até ao próximo vídeo pessoal, e até ao próximo vídeo pessoal, e até ao próximo vídeo, e até ao próximo vídeo,